Vamos falar agora sobre conselheiros tutelares. Franca tem 10 vagas abertas, aliás, esse é um processo que tem uma série de etapas que tem que ser feitas, que inclusive conta com a participação popular, né, Celso Guilherme? Conta pra gente, boa noite. Mais uma vez, boa noite a você, meu amigo Samuel Sinta, toda a nossa audiência, correto. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente de Franca divulgou através de publicação do Diário Oficial a abertura do processo seletivo para novos conselheiros tutelares. Após o processo de inscrição e registro de candidaturas ao cargo, está prevista uma capacitação e aplicação de prova de conhecimentos específicos de caráter eliminatório, contemplando os conteúdos programáticos desde o Estatuto da Criança, Redação e legislações pertinentes. Depois que forem homologadas e publicadas as candidaturas, serão divulgadas as regras da eleição. Os dez primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os seguintes de acordo com a ordem de votação, como suplentes. A candidatura é individual e sem vinculação a partidos políticos, somente podendo concorrer os candidatos que preencherem os requisitos, como reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, possuir, no mínimo, o ensino médio completo, residir no município de Franca há mais de dois anos ininterruptos, reconhecida a experiência de, no mínimo, dois anos na área da defesa ou atentimento dos direitos da criança e do adolescente, estar em gozo dos direitos políticos, disponibilidade de horário para cumprimento da jornada de trabalho, inclusive plantões, ter aproveitamento mínimo de 60% na prova objetiva e 60% na prova de redação. A eleição está prevista para o dia 1º de outubro deste ano, quando poderá votar todo cidadão em dia com seus direitos, com 16 anos ou mais, que tenha domicílio eleitoral na cidade, inscrito nas duas zonas eleitorais, a 46ª e também a 20ª e 91ª vara. Samuel Sintra. Pois é, é importante esse processo, que inclusive também conta com o apoio da população, que voluntariamente vai até as urnas para fazer a escolha dos conselheiros tutelários, logo depois desse processo todo e dessa capacitação também, muito bem citada pelo Celso Kinder. Aliás, a gente tem todos os detalhes aqui para as pessoas que também têm interesse em se candidatar, em participar desse projeto. Vamos lá então jogar arte na tela do JA23, para você que nos acompanha. São 10 vagas, 5 vagas para o 1º Conselho, 5 vagas para o 2º, Kinder. Exatamente, Samuel. As inscrições vão de 10 a 20 de abril. O local para fazê-la é a Avenida Champanhar, com 1750 no centro, com horário das 9 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Viu, Samuel Sintra? Pois é, e aí gente, tem também umas outras informações, outras informações complementares a respeito disso. Os eleitos assumem o cargo dia 10 de janeiro do ano que vem, de 2024, e o término do mandato até dia 9 de janeiro de 2028. O salário líquido para cada um que for eleito é de R$ 3.600. R$ 3.600. Agradeçam o salário líquido para cada um que for eleito. E aí, também, vai fazer o salário líquido para cada um que for eleito. Obrigado.